Um valor para além da gastronomia, num Outback, num Coco Bambu, num Madeiro, num Paris 6, esse valor de negócio, esse valor de geração de emprego, de geração de renda, de geração de impostos, essa coisa de uma economia que funciona e de gente que vai e gosta e sai feliz do negócio. Nesse aspecto, não te incomoda fazer uma crítica e de repente de ser um lugar que você sabe que gera emprego, que tem gente que acorda cedo e vai trabalhar lá e que não está de brincadeira, por assim dizer. O cara não está indo lá fazer o melhor dele, entendeu? Mesmo o melhor dele, às vezes, não sendo o que a gente acha que é o... Enfim, acho que você entendeu o ponto. Sim, eu entendo isso. E eu concordo com isso, no sentido de que, de fato, todos os lugares têm o seu valor. Eu, pessoalmente, não gostaria de que esses restaurantes falissem, nada disso. Nem é o meu propósito, nem acho que eu tenho poder para isso. Inclusive, eu só critico esses restaurantes porque eles são muito grandes, têm muito, enfim, potencial para se defender muito bem de um influenciador com 35 mil seguidores. Enfim, não acho que é o tipo de coisa que gera um impacto real financeiro naquela pessoa. Eu, por exemplo, não criticaria a pizzaria da minha esquina, certo? Não escreveria um texto criticando a pizzaria da minha esquina porque não tem a menor relevância falar sobre isso, né? E até porque, enfim, não faz o menor sentido. Agora, de fato, o Coco Bambu, o Pautbeck, são lugares com relevância social. Eles têm impacto na sociedade. São lugares de interesse público pela forma como eles se estabeleceram. Embora eu reconheça que esses lugares têm algum valor, né? Exceto o valor gastronômico, eu prefiro me alienar, às vezes, um pouco no aspecto gastronômico e enfatizar o mal que essas redes fazem para a cultura gastronômica brasileira. É um absoluto desserviço o fato de eles se aproveitarem, às vezes, da falta de referência das pessoas para enganar o público e baixar a régua. Aquilo é baixar a régua da referência das pessoas. Eu gostaria mesmo de que fosse possível conciliar valor econômico, geração de emprego e impostos e uma contribuição real à gastronomia brasileira, né? Porque foi assim que os outros países se tornaram referência na gastronomia do mundo, né? Existe coisa ruim na França? Existe. Mas o francês sabe que é ruim. Se você chegar para um francês e der uma manteiga aviação para ele comer, ele vai mandar para o inferno, tá certo? Ele vai achar que é um absurdo. Porque ele tem uma referência do que é uma boa manteiga. Ele sabe que uma boa manteiga tem que ter gosto de leite e não tem que ter gosto de gordura velha, certo? Então, já existe uma situação em que a gente precisa elevar um pouco a régua. Se eu não elevar a régua, eu não incentivo a cadeia. Acho que criticar esses lugares é fundamental, inclusive, para o setor, para o melhoramento do setor. Eu preciso que o coco-bambu melhore. Eu preciso que o cliente do coco-bambu chegue no coco-bambu, coma aquele camarão, tá certo? Pouco fresco, tá certo? Farelento, para dizer o mínimo. E queria ir para o cara e falar assim, meu, tá farelento. Você cobrou 150 pau no prato? Que tá ruim. É. E aí o coco-bambu precisa saber que tá ruim e precisa melhorar. Eu não acho que ele tem que falir, eu não sou a favor do mal desses lugares. Eu sou a favor que o público seja mais exigente e cobre esses lugares. Mas como você transforma isso? Como você sai do público hoje para o público mais exigente, assim? Eu acho que é uma história. Eu acho que é como nos países em que há, de fato, essa rigorosidade. Às vezes tem países que passaram centenas de anos discutindo isso, passaram centenas de anos falando, discutindo o que é bom, o que não é bom, né? Como transformar uma coisa boa em uma coisa não boa. Você pega o repertório que um francês tem, por exemplo, de queijo. Você fala, caramba, né? O cara sabe o que é um queijo bom. Porque ele tá cheio de queijo na prateleira do supermercado. Agora, a gente chega no supermercado aqui e a gente tem talvez cinco tipos de queijo, seis tipos de queijo. Falta referência, falta discussão, por que isso aqui é bom, por que isso aqui não é bom. Você vai justamente elevando um pouco o nível das pessoas ao discutir. Por isso que eu insisto tanto nessa história que gosto se discute, gosto se discute, gosto se discute.